Isso é símbolo de aliança, de íntima amizade. Então veja aqui, aqui está o bolo, mais ou menos avantajado, né? Eu não sei porque uma vez eu estava apresentando isso em algum lugar por aí, e um irmão disse, mas isso é a Torre de Babel? Eu não achei nada parecido com a Torre de Babel, em todos os casos parece mesmo, né? Ali de novo, lembra quem é esse? Então estavam todos lá, né? Comemorando. Mas não tem nada errado. Mas, quando esse e esse fazem essas coisas juntos, é porque tem algo a mais nisso, né? Bom, aqui vejam a declaração em conjunto. Estão enxergando os pontos em comum? Aqui está. Declaração, o Papa e Bush discutiram sobre vários tópicos. O respeito à dignidade das pessoas, da pessoa humana, defesa e promoção da vida, matrimônio e família. A educação das gerações futuras, vejam só, né? Isso é importante. Direitos humanos, liberdade religiosa, desenvolvimento sustentável, a luta contra a pobreza e as pandemias, etc. E total rejeição ao terrorismo. Finalmente, o Bush, que só não sabia falar outro assunto a não ser terrorismo e combate a ele, conseguiu um aliado, porque o Bento, não, o João Paulo II era contra as invasões dos Estados Unidos e outros países. Agora, como é que esse Bento XVI mudou tanto de postura? Porque agora estamos falando de aliança. Quando se fala de aliança, aquilo que pode azedar a aliança não se toca, fala-se ao contrário. Não é? Tá, agora ele conseguiu um... E também, agora é terrorismo, considerado terrorismo, falar mal do Papa. Até aqui. Último segundo, jornal Último Segundo, eu sempre acho ele bastante confiável. É, o Observatório Romano tem, veio a fonte, é absolutamente confiável. Esse jornal aqui é um dos oficiais do Vaticano. Qualificou, nesta quarta-feira, isso foi... Não tem aqui a data. Tá apagado. Nesta quarta-feira, terrorismo às críticas ao Papa. Bom, também não se deve falar mal das pessoas, seja quem for, não é? Mas o conceito de terrorismo pode ser tal que, de repente, aquilo que está escrito na Bíblia, no Apocalipse 13, seja algo assim. Papa aos líderes religiosos. O que ele falou ali? Líderes religiosos devem permear a sociedade com profundo temor e respeito pela vida humana e liberdade. Então, vejam, se isso não é discurso para políticos e para empresários aceitarem, não é? Se você quer um bom mercado, tem que ter gente decente nesse mercado. Ali se encontravam cerca de 200 representantes de cinco comunidades religiosas. Não foram todos. Hebreus, importantíssimo. Mussulmanos, vejam. Hindus, budistas e jianistas. Exercer culto pacificamente de transmitir o seu patrimônio religioso aos filhos. Mas eu ponho sempre mais texto, porque a pessoa vai lá e copia e chega em casa só com aquilo que é o essencial, não entende bem. Então, mas aqui não leio tudo. Transmitir, o importante é transmitir as tradições religiosas aos descendentes. As tradições religiosas aos filhos, aos netos e assim vai. Bonito. Muito bonito. Mas que tradições? As tradições da verdade. E o que é a verdade? Está escrito aqui, no livro Declaração, Dominus Iensus. A única igreja que tem a verdade é a igreja católica. Na ONU, declarações na ONU. Agora vocês vão ver, lembram que lá no início falava que a igreja deseja dar a sua contribuição ao mundo, a paz e a segurança ao mundo. Então vamos ver qual é a contribuição. Então foi o quarto pronunciamento de um Papa lá, isso não interessa. Papa alerta contra o enfraquecimento da autoridade da ONU. O que é esse enfraquecimento da autoridade da ONU? Bom, tem problemas novos no mundo que a ONU não consegue resolver. É o caso do terrorismo. É o caso da ação dos indivíduos. Não é para a ONU fazer isso. Não tem como. Além do que se levantam nações no mundo que desafiam a ONU. E não obedecem. Mas, obviamente, ele não falou dos Estados Unidos, que é a principal que desafia a ONU e que faz o que quer. Fez a guerra contra o Iraque, vocês estão lembrados? De 2003, não é? O mundo inteiro protestou contra. O Conselho de Segurança já estava sinalizando que ia votar contra. Eles retiraram a resolução que eles estavam querendo subter ao Conselho de Segurança para poder invadir o Iraque. Retiraram e dois dias depois invadiram. Mas isso não é mais o caso agora. Isso não se fala aqui. Porque agora nós somos amigos. Então, a comunidade, vejam-se aqui, começa a ter palavras muito fortes. Em um discurso da Assembleia Geral da ONU, o Papa também disse que a comunidade internacional teve algumas vezes que intervir quando o país não pode proteger seu povo. Então, ele está defendendo a ideia da intervenção. Que intervenção é essa? Obviamente, de força. E aqui vocês vão ver um discurso que já está justificando decretos de... Por vezes, tem uma linguagem que se chama linguagem diplomática. E eu aprendi a falar linguagem. Pouca gente aprende ela. Você só aprende quando você entra no círculo daqueles que têm que falar essa linguagem. Eu já fui vice-reitor ali. Ali eu descobri esse negócio. Então, você é entrevistado. Tem um problema na universidade? Tem um problema? Sei lá. E você é entrevistado, você tem que falar. Não, não falo. Não tem isso. Nada a declarar. Se você não é assaltante nem nada, foi preso, que diz, não, não vou falar, só em juízo, você tem que falar. Então, você fala o quê? Você fala certas palavras que só entende aqueles que fazem, que são daquele ambiente, daquele nível. E todo mundo lê e não entende nada. Eu era craque nisso. Então, por exemplo, tinha ali negociações com os estudantes. Eu peguei uma época terrível, uma inflação de 89%. O que você acha de negociar com estudantes, uma inflação dessa? Negociar com sindicatos. É terrível aquilo. E tinha que me pronunciar, para lá e para cá. E eu me pronunciava. Aprendi a fazer essa linguagem. O que é esse intervir aqui? Para o povão, não entende nada. Não sei se é uma coisa boa até, né? Mas, para quem é do ramo, quem entende de profecia, ou quem é o político, etc., ele sabe o que significa. Assim, por exemplo, aqui em São Paulo, vocês devem saber bem, tem facções criminosas, eles picham, etc., e tal. E se comunicam muito bem, através de códigos. A polícia conhece os códigos. Se não conhecer, também não faz nada com eles. A comunidade internacional precisa ser capaz de responder às demandas da família humana, por meio de regras internacionais compulsórias. Entenderam? Justificando. Ora, mas nós não estamos indo em direção da democracia cada vez mais? Não se fala cada vez mais nesse assunto? Pois é. Mas, às vezes, se justifica isso, né? Os problemas do mundo exigem intervenções na forma de ações coletivas. Ou seja, já está justificando a possibilidade no futuro real, possibilidade real no futuro, de juntar os reis do mundo inteiro em função de um povo aí que não se enquadra. E antes disso, de emitir leis opressoras, em nome da salvação do planeta, para viabilizar a globalização. Não é? Então, vocês estão entendendo, né? O mundo está ficando tão ruim, que isso possibilita que se instale um poder opressor. E o mundo vai gostar. Por dois motivos. Um, porque as pessoas querem continuar tendo uma certa segurança de vida. E outro, porque as pessoas são gananciosas e querem ganhar dinheiro. Então, vale tudo para ter essas condições. A comunidade internacional precisa intervir com ferramentas jurídicas fornecidas pela Carta das Nações Unidas. Essa, essa, todos gostaram de ouvir bem. Essa frase aí. Não é? E por outros mecanismos internacionais. Isso aqui só entendeu? Isso aqui é tal da linguagem indireta, não é? A linguagem que, para a maioria das pessoas não diz nada, mas para os que entendem, diz tudo. Bento XVI acrescentou que o respeito aos direitos humanos é a chave para resolver muitos dos problemas do mundo. Direitos humanos, eu tenho direito de que ninguém vá na minha casa tentar fazer com que eu mude de convicção religiosa. Esse é um dos principais direitos que está começando a se defender agora aí. Proibir o proselitismo. Mas disso falaremos ainda daqui a pouquinho. Durante o pronunciamento, o pontífice também declarou que a ONU pode contar com a ajuda do diálogo entre as religiões. Entenderam agora? Antes, ali foi mencionado que a igreja romana quer contribuir. Qual é a contribuição? É o diálogo entre as religiões. Escutem bem. Escutem só uma coisa importante.